Olá pessoal, aqui é o professor Volta Júnior. Hoje vamos falar sobre alarme disparado pode descarregar bateria do veículo. Alarme disparado do veículo pode descarregar a bateria. O alarme, assim como todos os outros equipamentos eletrônicos, é ligado a bateria de onde retira energia para seu funcionamento. Quando o veículo não está funcionando, quando ele está parado, quando o motor está desligado, toda a energia de que precisam os equipamentos eletrônicos vem da bateria. Inclusive o alarme, o motor de arranque, o motor de partida para fazer o veículo funcionar. Então, é da bateria que sai a energia necessária para fazer o alarme e outros equipamentos eletrônicos funcionarem, quando o veículo está parado. Se o dispositivo for desligado assim que disparar, ou pouco depois, não há problema. Se o alarme for desligado logo após ele disparar, ou pouco tempo depois, não há nenhum problema. Porém, se o dono do carro não estiver por perto para desativá-lo, ele continuará incomodando a vizinhança até que toda a carga da bateria seja consumida. Se o alarme disparar, se o dono do veículo não desativá-lo, ele vai permanecer até que toda a carga da bateria seja consumida. O mesmo pode acontecer nos carros equipados com alarme que tem um sinal luminoso intermitente no painel. Independentemente do tipo, o mesmo pode acontecer naqueles veículos equipados com alarme que tem um sinal luminoso intermitente no painel. Se o alarme disparar e o proprietário do veículo não desligá-lo e ele continuar, vai chegar numa hora que a bateria vai ser totalmente descarregada. É aconselhável desconectar os cabos da bateria quando houver previsão de que o carro ficará parado por um longo período de tempo, como numa viagem. Se o proprietário, por exemplo, for fazer uma viagem e este veículo ficará por um longo período inativo, é aconselhável desconectar os cabos da bateria. Isso faz com que não tenha nenhum problema de algum equipamento entrar em ação e descarregar a bateria deste veículo. Bom pessoal, o canal Fênix Trânsito tem todo o material didático pedagógico em vídeos e inteiramente grátis para a prova teórica do DETRAN. Acesse Fênix Trânsito, o seu canal de segurança e educação para o trânsito. Acesse Fênix Trânsito, o seu canal de segurança e educação para o trânsito.